O engraçado de chegar na Tailândia, pessoal, é que depois de dois meses de viagem pelas Filipinas e passando pela Malásia e tudo mais, é a primeira vez que a gente encontra pessoas que não falam nada de inglês, né? A gente tenta perguntar as coisas e eles não falam nada de inglês, é muito louco isso, porque a gente tinha esquecido, né, disso aqui na Tailândia, né? Porque Filipinas todo mundo fala inglês, isso é outra coisa da Tailândia. Quando você tá na Tailândia, quando sobe aquele ar gostoso, cheio de pimenta, você começa... A gente não parava de tossir agora, velho. Tanta pimenta que tava no ar, meu Deus. Espera por aqui. Comecei na etapa 3 de 6. Aqui no aeroporto DMK, Dom Llan, tem um ônibus pro próximo aeroporto, que é um shuttle bus aqui, ó, de graça. Fica aqui na saída. Tentei mostrar pra vocês ali, mas não deu, porque a bateria do meu celular acabou antes. Esse aqui é um ônibus gratuito, que sai do aeroporto de Dom Llan, DMK, e vai pro Subarnabume, que é o BKK, o grande, o internacional. E ele é um ônibus gratuito, é só chegar no riche número 6, na área de saída, em Arrivals. E aí você pergunta, vai perguntando, onde é que tem um ônibus pro Subarnabume? Aí eles carimbaram a mão aqui, e o cara checou na hora que a gente entrou. A única condição é que você precisa mostrar pra eles o seu ticket do próximo voo saindo lá do Subarnabume. Então, como a gente tem um voo saindo hoje às 10 da noite, a gente já tá indo pra lá e não vai pagar nada pelo ônibus. Só pra vocês saberem aí, terem a informação de que esse é o ônibus, que ainda tem mostrado o terminal. Mas a informação do ônibus tá aqui. Etapa 3 de 6 concluída. Aqui é onde pega o chateaubus pro outro aeroporto de onde a gente veio, o Dom Mojang. A gente tá agora no BKK, que é o Subarnabume. Bem, etapa 4 de 6 começando agora, são, sei lá, umas 3 da tarde agora, e a gente tem um voo, quer dizer, 3 da tarde não, vai ser meio dia. A gente tem o voo às 10 da noite. A gente já vai ficar por aqui, tentar achar um lugar pra trabalhar um pouquinho também. Sabe aquela dica que a gente deu de fazer check-in online? Então? A gente não aproveitou. Tamo na fila. A gente não aproveita as nossas próprias dicas. E dois dias depois, mas tudo bem. Muita merda.